O senhor embaixador do Japão em Brasília, embaixador Hayashi Teide e o diretor-geral da Agência Brasileira de Cooperação, embaixador Rui Pereira, assinam o ajuste cumprimentar ao acordo básico de cooperação técnica entre Brasil e Japão referente ao projeto de aprimoramento da rede de monitoramento genômico para Covid-19. Obrigado. 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 O senhor Mauro Vieira. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Hayashi Yoshimasa, e de ressaltar a importância deste nosso primeiro encontro, bem como a qualidade das reuniões de trabalho que mantivemos. Gostaria de registrar que essa é a primeira visita que recebo de um ministro das Relações Exteriores após a posse do presidente Lula. O Japão é um parceiro tradicional do Brasil na Ásia, com relações de amizade e confiança marcadas pelos profundos laços humanos, pela importância dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos e pelo interesse em aprofundar a cooperação em ciência, tecnologia e inovação, como este ato que recém assinamos demonstra. Esses estão entre os temas tratados na nossa reunião de hoje, ao lado de outros, como a promoção da segurança energética e alimentar em bases sustentáveis, as oportunidades de parcerias nos esforços de descarbonização, as políticas de vistos e a maior integração da comunidade brasileira no Japão. O Brasil abriga a maior população nipodescendente fora do Japão, enquanto o Japão, por sua vez, abriga a quinta maior comunidade de brasileiros no exterior e também a quinta maior comunidade estrangeira no Japão. Durante o encontro de hoje com o ministro Hayashi, realcei a importância que conferimos a dinamização da parceria estratégica e global Brasil-Japão, estabelecida em 2014. Além disso, somos atualmente ocupantes de assentos não permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas e somos também parceiros no G4, que tem por objetivo promover a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No campo econômico, o Japão possui estoque de investimentos diretos no Brasil de quase 23 bilhões de dólares. Conversei com o ministro Hayashi sobre as múltiplas oportunidades que hoje se apresentam para o incremento dos investimentos japoneses no Brasil, bem como a expansão do nosso comércio bilateral com a expansão de exportações brasileiras para o Japão. Caro ministro Hayashi, senhoras e senhores, Infelizmente, a sociedade brasileira e a comunidade internacional também esperam de nós hoje uma palavra sobre outro assunto, a violência golpista que tomou conta da Praça dos Três Poderes ontem. Desde ontem, tenho recebido manifestações de apoio e de confiança na solidez das instituições democráticas brasileiras por parte de autoridades de todo o mundo. Essas palavras de confiança de inúmeros países amigos e organismos internacionais em telefonemas de colegas ministros das Relações Exteriores, mensagens por escrito e também pelas redes sociais, dentre as quais incluo a Embaixada do Japão em Brasília, dão novamente uma clara ideia da importância do Brasil e de suas instituições democráticas para a comunidade internacional. A presença recorde de relações, de delegações de alto nível na posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro soma-se agora à condenação unânime aos atos de violência e vandalismo de ontem que não ficarão impunes. Agradeço as palavras de confiança do ministro Hayashi e Yoshimaza que refletem o respeito conquistado pelo Brasil nas últimas décadas e na sua relação bilateral intensa e frutífera. Esse patrimônio de paz e avanços da sociedade brasileira foi defendido ontem pelas instituições e continuará a ser defendido com pleno apoio da comunidade internacional que foi contundente na condenação aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Hoje é um dia que exige de todos os democratas clareza e determinação na defesa do país democrático que soubemos construir. O Estado brasileiro e suas instituições saberão dar uma resposta à altura da gravidade dos crimes cometidos. Manter o trabalho e a reconstrução de pontes com o mundo, missão que me foi dada pelo presidente Lula, é a melhor maneira do Itamaraty contribuir para a superação deste momento para todos os democratas do Brasil e do mundo. Hoje iniciamos esse trabalho na rica relação bilateral com o Japão. Fico muito feliz com a produtiva reunião que mantivemos. Espero que se renovem essas reuniões de alto nível, inclusive com visitas de chefes de Estado. E reafirmo que as perspectivas para o relacionamento bilateral para os próximos anos são muito auspiciosas. Agradeço mais uma vez ao ministro Iar por sua visita e a reunião tão produtiva que mantivemos. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Hayashi Yoshimasa. Inicialmente, quero externar meus agradecimentos ao senhor ministro Mauro Vieira e aos demais colegas do Brasil por me acolherem nesta visita, transcorridos apenas poucos dias desde a posse do novo governo do Brasil. Sinto-me feliz por ter realizado o diálogo de chanceleres do Japão-Brasil, que foi concordado em inaugurar em 2014. O ministro Mauro Vieira meditou o Japão em 2015 durante sua gestão anterior como chanceler. Naquela ocasião, eu me reuni com ele como titular da pasta do ministro de Agricultura, Florestas e Pesca. E desta vez, transcorridos cerca de oito anos, trocamos opiniões sobre conjuntura e uma ampla gama de questões da comunidade internacional. Estou ansioso por trabalhar juntos daqui em frente. O Japão e o Brasil têm uma confiança mútua, baseada em uma longa história de amizade, e são parceiros estratégicos e globais que compartilham de valores fundamentais. Tanto o Japão como o Brasil são países que, além da estabilidade e da prosperidade de suas próprias regiões, vieram apoiando os esforços voltados à estabilidade e ao crescimento sustentável e inclusivo dos países em desenvolvimento. Também vieram propondo ativamente soluções para as diversas questões que desafiam toda a comunidade internacional. Assim como sempre, vieram buscando soluções para os problemas através do diálogo. O que diz respeito à manifestação ocorrida ontem em Brasília? A ameaça à democracia pela violência não pode ser perdoada. Manifestei o nosso apoio ao presidente Lula e o novo governo dele, o qual foi eleito de forma democrática no Brasil, Estado de Democracia Madura. O Japão exerce neste ano de 2023 a presidência do G7, e o Brasil irá assumir no próximo ano a presidência do G20. Além disso, ambos os países ocupam assentos não permanentes no Conselho de Segurança da ONU neste ano. O Japão pretende cooperar estreitamente com o Brasil, sob a administração do presidente Lula, não somente para o fortalecimento das relações bilaterais, mas também no que concerne aos desafios globais. Na reunião com o chanceler Mauro Mineira, discutimos medidas para fortalecer ainda mais as relações bilaterais. No âmbito da economia, concordamos em cooperar para promover o fortalecimento da relação bilateral, valendo-se do grande potencial de ambos os países. No atual contexto, em que enfrentamos desafios por cadeias de suplementos mais resilientes, é de suma importância o papel do Brasil, país abundante da produção de alimentos, energia e recursos minerais, como prover principal e estável em nível mundial. Além disso, temos novas oportunidades de negócio. Por exemplo, a transformação verde, com a utilização de energias renováveis, que o Brasil possui em abundância, bem como a transformação digital, que serve para a superação das disparidades na educação e na saúde, e para o aumento da produtividade. Diversos planos e estudos já estão em andamento, e gostaríamos de aprofundar a cooperação nessas áreas. Aprofundaremos a cooperação bilateral na área ambiental, que é uma área em que o novo governo do presidente Lula confere grande importância. O Japão já vem cooperando o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Neste ano, particularmente, como membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, concordamos em aprofundar a cooperação, visando a manutenção e fortalecimento de uma ordem internacional livre e aberta, baseada no Estado de Direito, incluindo a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Já na área da cooperação para o desenvolvimento, firmamos hoje a cooperação bilateral em resposta à Covid-19. No almoço que se segue, confirmaremos o fortalecimento da cooperação triangular, através da qual, desde a época do primeiro governo do presidente Lula, Japão e Brasil vieram juntos, operando em prol do desenvolvimento de outros países da América Latina e da África. Os dois países irão também cooperar estreitamente na comunidade internacional. No almoço que se segue, trocaremos opiniões francas e significativas sobre as conjunturas da Ucrânia e do leste da Ásia, bem como sobre cooperação no cenário internacional, dentre outros temas. Nesta vez, convidei o presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira a visitarem o Japão. Daqui em frente, desejamos aprofundar os diversos diálogos e cooperações. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.